Para a criação dos trabalhos dentro das aulas que foram criadas no passo anterior, acesse turnirim.com, clique em Login, informe os seus credenciais de acesso, certifique-se de estar logado como professor. Você verá a lista de aulas que você possui em sua conta, conforme explicado no passo anterior, e vou clicar em uma aula de teste para a gente poder criar um trabalho dentro dessa aula. Essa aula já possui um trabalho, nós vamos adicionar outro, vocês podem adicionar quantos trabalhos forem necessários dentro das aulas, por exemplo, uma aula pode ter duração anual e vocês podem criar trabalhos mensais se for mais fácil o controle para a unidade, mas aí fica a critério de vocês. Aqui eu vou adicionar um trabalho. A opção tipo de trabalho, pessoal, nós vamos manter por padrão o trabalho comum. pois esse trabalho primark é uma funcionalidade voltada para o docente que utiliza as ferramentas de avaliação da plataforma. Então, aqui, como no nosso caso, nós queremos gerar apenas o relatório de verificação de escrita original, vamos manter o trabalho normal como padrão. Vou aqui no próximo passo. Aqui eu vou inserir um título do trabalho. Fica a critério de vocês escolher o título, desde que seja fácil de localizar e trabalhar ali dentro da plataforma. Valor do ponto, pessoal, podemos deixar em branco porque também é uma funcionalidade mais voltada para o docente que faz a avaliação do trabalho do aluno dentro da plataforma. data de início, data de entrega e data de publicação também fica a critério de vocês escolherem. É só que a gente está atento que na data de entrega, na data de publicação, quando essa data chegar, será necessário criar um novo trabalho para que os usuários consigam submeter novos documentos. Então, aqui, nós recomendamos uma duração semestral, mas fica a critério de vocês também. Se for mais fácil trabalhar na sala ou no aula, fica a critério de cada unidade. Escolher qual a data de duração desse trabalho, da aula, conforme o passo anterior. Essa opção permite somente tipos de arquivos que o Terminim consegue verificar. Nós vamos deixar marcada para o padrão, pois o nosso objetivo é esse. E essa opção também é muito importante, pois aqui nós vamos manter marcada sem depósito. Por quê? Quando nós mantemos essa opção selecionada sem depósito, os trabalhos cometidos pelos alunos não são enviados ao repositório do Terminim. E eu já vou falar um pouquinho melhor sobre isso. pois agora vem a segunda etapa, que é igualmente importante como esse campo aqui. Em configurações opcionais, por padrão nós vamos manter as opções que já vieram previamente selecionadas. No entanto, nas opções de pesquisa, nós vamos desmarcar depósito de documentos do aluno. Por quê? Quando o documento é acidentalmente submetido ao repositório do Terminim, e essa opção está marcada, quando um aluno gera um relatório, dois relatórios, quando ele vai gerar um relatório final, o percentual de similaridade vai ser de 100%. Por quê? Porque a ferramenta vai comparar o trabalho enviado anteriormente e o trabalho final, submetido. E para solicitar exclusão, nós vamos ver um pouco mais à frente nos próximos passos, é um pouco trabalhoso. Então, aqui nós não precisamos nem enviar o trabalho para base do Terminim, para o repositório do Terminim, e nem verificar os trabalhos que já foram enviados, porque não são trabalhos publicados. Então, essa opção deve ficar desmarcada, evitando qualquer tipo de transtorno. aqui podemos deixar as opções marcadas por padrão e clicar em enviar. E aí E aí E aí E aí E aí